Eu sou brasileiro, eu vou festejar, é carnaval, é gol! É carnaval, a emoção invade a alma do sanguista Que tem orgulho de vestir a fantasia E cair nessa furia, vou festejar Eu sou brasileiro, lugar melhor, é carnaval E até a semana, o ano inteiro, a cidade me deu o meu lugar Vou festejar, eu sou brasileiro, é carnaval, é gol! Humor, humor, canta aí, canta aí! É o meu Brasil, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, é carnaval, é gol! Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, ia carnaval, é carnaval, é carnaval, é gol! É esse a vem, é pra quem fez a cheia Ai, unido com a criança Ai, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, é gol! Vai, gol, vai, vai, vai! Eu vou roziar, na noite inteira É cheia da fogueira,yzendexándria ao São João Eu vou roziar a noite inteira 就會 puxei no Seu capitalizante Equa polt solar não, vem, vem, vem! Coração de Minas Coração de Minas Coração de Minas Coração de Minas